Fazer muito barulho agora E eu vou aqui, ó Na percussão, por favor, façam muito barulho Porque eu esqueci de falar agora Bela! Bela merece! Todos merecem aqui Vamos terminar perigosíssimo? E depois, aquela quadrilha gostosa, né? Vamos fazer uma nossa pra vocês! Segura! Ei, Bacioli! Muito obrigada, professora do Recife! É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês! Muito, muito obrigada! Que bom, se lenta! Se beijar, tu vai te apaixonar E se apaixonar, tu vai sofrer Nada vale te amar E o coração quer se mover É obrigada, recuada Da senhora já liga Beija na porta de cara A cidade inteira tá ligada E ela é Perigosíssima 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 Te dão Qual Funda na chanela Esquece! Se liga, eu vou te imaginar Vira pra te amar, não vai sofrer Alô, não, não vai me amar O coração não quer se envolver Não tem nada É igual Se liga, eu vou te imaginar A cidade inteira da vida daquela Queridosíssima 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 Eeeeeeeeeeeee!